O governo federal cede a pressão e admite alterar quatro pontos do texto da reforma da Previdência na CCJ. Mesmo assim, integrantes do Planalto garantem que as mudanças nas aposentadorias ainda vão gerar a economia pretendida de um trilhão de reais em dez anos. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Impossível. É questão matemática. Se fosse aprovado em tóton o projeto do governo, daria um vírgula um trilhão de economia. Um vírgula um trilhão. Tendo em vista que tudo indica que vai ser uma aprovação ultra desidratada, uma lipo daquelas, é impossível manter um trilhão. Porque se você retirar o BPC, o benefício de prestação continuada, entende-se, a questão da aposentadoria rural, entre outros, passando pela idade mínima, e uma série de questões que vão ser todas votadas em destaque, é impossível atingir um vírgula um trilhão. Sendo assim, isso daqui é coisa para inglês ver. Isso não muda a realidade. Esse é um tipo de discurso ruim. Porque os agentes econômicos não são enganados. Ninguém imagina que os agentes econômicos vão ficar iludidos por esse canto da sereia. Essa sereia aqui não é de nada. Então, na verdade, se a reforma atingir algo em torno de 500 a 600 bi, o que daria, portanto, cerca de 50% da economia planejada para o governo para 10 anos, já vai ser uma grande vitória.